Olá pessoal, hoje nós vamos preparar um excelente colágeno caseiro com coco seco e gelatina incolor. Com certeza a receitinha de hoje também é super indicada para cada um de nós, porque todos nós precisamos de colágeno no nosso corpo. Então vale a pena preparar essa receitinha. Mas antes de começar o vídeo de hoje, eu gostaria muito de convidar você que está aí do outro lado, para você que ainda não se inscreveu no canal, vocês se inscreverem, acompanharem aí todas as receitinhas e dicas que eu tenho postado aqui para vocês. Querendo compartilhar esse vídeo, deixar o seu like e comentário, ficarei também muito feliz. Então, o que dizer aí do coco, o coco seco? O coco seco é uma fonte rica de gorduras saudáveis. Tem também fibras, proteínas, minerais e vitaminas. O coco seco tem propriedades antivirais e antibacterianas, que fortalece o sistema imunológico, fornece também energia de longa duração e ajuda também o pessoal a controlar o peso e é excelente para a nossa pele. O coco, ele tem muitos benefícios para a nossa saúde e isso é muito importante. E o que dizer aí da nossa gelatina incolor? Essa gelatina que eu estou usando, ela é pura, sem sabor, é uma principal fonte de colágeno, né? Que tem substância que tem a função de impedir a formação dos tecidos que fazem parte da estrutura de ossos, pele, cartilagens e tendões. A gelatina incolor tem um papel importante na prevenção e no tratamento também de doenças como artrose e osteoporose. Então, pessoal, vale a pena aí preparar esse colágeno caseiro. Eu peguei aqui um coco, né? Conforme vocês estão observando, parti aí, retirei a água, reservei a água e parti esse coco. Retirei aí toda a casquinha marrom que fica por baixo assim do coco, né? E cortei em pedacinhos, reservei esse coco e fui aí pegar 250 ml de água filtrada, levei ao fogo em temperatura assim baixa, né? Fogo baixo. E deixei só ficar morna essa água. Peguei, então, um liquidificador, né? Coloquei o coco dentro do liquidificador e coloquei 250 ml de água morna, né? Essa água que eu levei ao fogo. Resaltando pra vocês que eu estou utilizando a água filtrada. E misturei aí no liquidificador. E depois, pessoal, eu passei por uma peneira, né? Esse coco aí que vocês observaram que eu passei no liquidificador, pra poder retirar todo o leite de coco, né? E vai ficar somente os coquinhos, né? Bem sequinho aí, porque eu retirei bem esse leite, conforme vocês estão observando, porque eu vou utilizar aí pra preparar o nosso colágeno. E o que que eu fiz, né, com a nossa gelatina? Peguei um pacote de gelatina, né, de 12 gramas. Coloquei em uma xícara que vai ao micro-ondas, com 5 colheres de sopa de água filtrada. Misturei e levei ao micro-ondas por 15 segundos. Reservei nessa gelatina, porque eu vou acrescentar agora, juntamente com o leite de coco, né, que eu peneirei aí. Vou acrescentar a gelatina e vou bater no liquidificador por alguns minutinhos, né? Coisa rápida, né, pessoal? Vou pegar aí, então, uma vasilhinha, né, pra poder levar à geladeira depois. E vou colocar aí o leite de coco que eu bati no liquidificador juntamente com a gelatina. Coloquei aí nessa vasilhinha, vou tampar e vou deixar na geladeira. Vai ficar, assim, bem firme, pessoal. E depois vocês cortam em pedacinhos, conforme eu estou demonstrando aqui pra vocês como ficou a minha gelatina. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, gostaria muito que você deixasse seu like. Querendo compartilhar, compartilhasse. E que você, ainda que ainda não se inscreveu no canal, saiba que você é muito bem-vindo. Então, essa é a receitinha de hoje. Espero que vocês tenham todos gostado. E eu aguardo todos vocês na próxima receita. E eu aguardo todos vocês.